A gente precisa resolver isso aí o quanto antes, Paulinho. O treinador já tá impressionando. Tu conseguiu aquele camisa dessa pra eu te pedir? Claro, né, pai. Sou um veneno, né? Sou o melhor olhante do clube, né? Eu fui atrás do cara. Achei. O cara vai resolver o teu problema. Ando e destra. O cara é um veneno, o cara é um terror, homem. Só tô olhando pra ver o cara, meu. O cara é um terror. Mas ele vem quando? Tá pra chegar aí, meu. Ótimo, ótimo. O que é esse cara aí, Paulinho? Vai, esse é o cara que eu falei pra ti, homem. Tá, mas como assim? Ah, o cara é um veneno, ó. Ô, conhece o Rogerinho do Revolução? Conheço. Foi ele que ensinou o cara, meu. Tá, mas nós precisamos de um atacante, não um pagodeiro. Mas quem falou atacante, homem? Ele vai ser nosso pagodeiro, vai puxar o pagode no vestiário, homem. Ele vai resolver todos os teus problemas. Não, não, Paulinho. Tá tudo errado. Tô precisando de um cara pra fazer gol, uma camisa destra. Tu me traz um cara pra tocar tantã. O que esse cara vai agregar? Tu falou que ele é lambidestro. Então, homem, toca tantã com as duas. Tá louco, homem, ó. Vestiário triste, ônibus triste, homem. Nunca tive uma pagodeira de verdade, homem. O cara agora é um veneno, cara. E tem que ver depois da cervejada. Tá louco. Até suja nas folhas. Não, tu só pode estar de sacanagem com a minha cara, né, Paulinho? Ah, então tu vai ver, então, homem. O cara entende tudo, cara. O cara é homem drestro. O cara tá... Homem drestro. Homem drestro. Homem drestro. Homem drestro. Homem drestro.